Rua com o show, onda sequência, vereador Pito, rua, é o show, rua É o show, é o show Pinto, rua, rua, rua Tinta é bo, 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 binto é, binto é, binto é, itamarati, um, um. Um Tinto E Pinto O Itamarati Um Tinto O Pinto E Itamarati Um 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 Quatro Seis, seis, seis 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 Superpotência BN Show Emissão Me está luchando Emissão A chora do sol Número U Cuatro Seis, seis Tinto Número U Cuatro Seis, seis Tinto Número U Cuatro Seis, seis Tinto E Bo 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 Bo, 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 Bo Bo, 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 Bo Bo, Bo, Bo